Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nosso grande agradecimento a você que nos acompanha aqui, os nossos comentários, a nossa opinião sobre os assuntos do Brasil, do mundo e notadamente da nossa terra, Vitória da Conquista. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos vivendo um embrólio desnecessário e inútil na cidade de Vitória da Conquista. Eu vou destrinchar para você e mostrar para você as razões e as contra-razões de um problema simples de resolução, mas que tomou um sentido contrário em Vitória da Conquista. Isso se trata de um segmento que tem Vitória da Conquista e um prédio do governo do Estado que ali abriga o conselho da criança e do adolescente, algumas varas da justiça e a coisa extremamente importante que é a escuta assistida que tem ajudado muita gente em Vitória da Conquista. Mas eu vou destrinchar esse assunto para você porque a gente nota que tem um sentimentalismo da prefeita municipal em não entender da necessidade de devolver o prédio ao governo do Estado para que ele ali instale um colégio de tempo integral, com piscina olímpica, com toda a pré-olímpica e com todas as benesses que o mundo moderno faz com que a Bahia seja hoje o Estado que mais constrói colégio de tempo integral. Veja só. O único colégio de tempo integral construído pela prefeitura foi por mero acaso. A prefeitura calculou mal, não nessa gestão, a gestão passada ainda, e construiu um grande colégio no campo formoso sem ter a quantidade de alunos suficiente para abrigá-los. Para abrigá-los. E aí, o que aconteceu? Teve que transformar no colégio de tempo integral porque ficou sobrando espaço. Um grande erro, porque não soube calcular, não soube planejar. E depois a prefeitura não construiu colégio nenhum, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, o Centro Integrado Navarro de Brito é um colégio de tempo integral hoje, assim como o Colégio Padre Palmeira. Mas o nosso problema aqui é escuta assistida, não é isso? Então, as crianças precisam realmente do apoio do Estado brasileiro em função dos problemas que ela vive, lamentavelmente, dentro da própria família. Corretíssimo. Então, o que houve? Já havia, ainda no governo de Guilherme Menezes, cedido pelo governo do Estado, um espaço onde ficou o conselho da criança e do adolescente, parece que o nome é esse. Eu estive, inclusive, lá na inauguração. E depois veio a escuta protegida, é assim que a gente tem que falar corretamente. Assistida, protegida, mesma coisa. Mas aí, os tempos mudaram e o Colégio Abdias Menezes, onde eu estudei, precisa se expandir e fazer esse grande empreendimento que eu acabei de dizer. E daí veio o embrólio com a Prefeitura Municipal. Por quê? Porque esse prédio da escuta protegida foi prometido à Prefeitura e cedido à Prefeitura por um tempo longo, mas não foi doado. Mas o Estado precisa do espaço. E aí, meus caras e minhas caras, a defesa que eu vejo, com todo o respeito à Prefeita Municipal, é uma defesa inadequada por uma razão muito simples. Não se trata de você demolir o prédio e acabar o serviço. O mais importante não é o prédio, e sim o serviço que pode ser feito em qualquer outro lugar de Vitória da Conquista. E se a Prefeitura Municipal de Conquista não sabe onde colocar, eu sei e vou dizer. Mas aí, o que eu quero dizer? Em 2001, o governo do Estado comunicou à Prefeitura Municipal do desejo de fazer um grande colégio abrigando a Abdias Menezes, porque ainda em Vitória da Conquista tem o Panorama que não tem escola da Prefeitura, tem a UB6 que não tem escola da Prefeitura. Então, já há uma carência em dois pontos da cidade, por assim dizer. Então, o Abdias Menezes seria um colégio que estaria bem colocado para atender o pessoal do Alto Maron, de parte do bairro Flamengo, do loteamento Flamengo, da saída da Barra do Chó. Só que esse colégio é estadual. O colégio da Prefeitura vai até a oitava série. Esse do Abdias Menezes é segundo grau. Bom, dito isso, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não conseguiu um outro espaço. Poderia a Prefeitura de Vitória da Conquista ter comprado o clube do ABB? Colocada a preferência como público, conseguiria. Mas não fez. Bom, diante disso, foi feita uma audiência pública e meu querido amigo, o jornalista Anderson Oliveira, ele me mandou aqui um texto e a fala da Prefeita Municipal. E eu vou reproduzi-la. Ipsis verbis. Você vai ter conhecimento. E você vai sentir o que a Prefeita fala a respeito desse local e de porquê que ela não quer que o local seja ali e transfere para o Estado a ideia de colocar lá no Morada dos Pássaros o empreendimento que seria no Abdias Menezes. Agora, pergunta-se, adianta construir o grande colégio no Abdias Menezes e imprensar a escuta protegida? Ou seria viável se fazer um empreendimento do Abdias Menezes que já tem uma estrutura e já tem uma geografia correta para atender e fazer isso no Morada dos Pássaros? Tem que se saber. Falta no Morada dos Pássaros um colégio de segundo grau? É a de se perguntar. Tem colégio de segundo grau no Jurema? Tem colégio de segundo grau na UB6? São coisas que a geografia que vai dizer se tem ou não. Mas o fato é que, primeiro, o prédio é do Estado. Dois, a Prefeitura tem condições de colocar em outros lugares. Inclusive, eu disse que ia dizer, a Prefeitura Municipal de Conquista fez uma jogada muito inteligente e trocou quase 100 mil metros quadrados pelo antigo Clube Social da cidade. Se a Prefeitura de Conquista construir ali, inclusive com a ajuda do Estado, os equipamentos, todos do Estado, eu acredito que o Estado entraria com isso, a Escuta Protegida, as varas da Justiça que funcionam e o Conselho Tutelaico da Criança e do Adolescente. Todo aquele espaço não teria problema algum. Tem simplesmente, meus caras e minhas caras, cinco anos que foi demolido tudo ali, aí a Prefeitura agora diz que vai fazer ali a Secretaria da Mulher, que nem sequer você tem o organograma dessa Secretaria. ela existiu primeiro, a Secretaria, sem nenhum estudo para dizer o que vai atender da mulher e que espaço vai ocupar. Mas a intenção foi arrumar um emprego logo para os dirigentes dessa Secretaria, mesmo que ela, na prática, não exista. Mas eu vou colocar para você, com essa gentileza do nosso amigo Anderson Oliveira, o que a Prefeita de Conquista fala na audiência pública a respeito desse prédio onde funciona a Escuta Protegida. Ouçam. Nós vamos ouvir agora a nossa Prefeita, Sheila Lemos, a Prefeita do Governo para Pessoas. Boa noite a todos. Cumprimentar e já parabenizar Edvaldo Júnior pela iniciativa dessa importante audiência pública na noite de hoje. Cumprimentar doutor Juvino, doutora Juliane, doutor Marcos, Ricardo, secretário Michel, doutora Janine, doutora Solange, doutor Vander, doutor Cláudio, doutor João, doutor Pablo, os vereadores Nelson, Bibia, doutor Marcos, que estiveram presente, a Leda, a Joab, as conselheiras Fernanda, Joyce e Rose, a doutor Jonathan, a Kathleen, que também nos falou, Irma Lemos, Lenira, aqui também representando o Governo do Estado. E não vou mais falar da importância do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, nem do Complexo de Escuta. Isso aqui já foi muito bem explicado por todos aqui que me antecederam. E dizer, Ricardo, aproveitar você e Lenira, aqui hoje nessa audiência, dizer que nós não estamos, de forma alguma, discutindo espaços, paredes, salas, como bem diz a doutora Juliane. Nós estamos aqui falando de ideais, de pertencimento. É isso que nós estamos discutindo, é isso que nós estamos defendendo. Nós temos 33 anos do ECA, é isso, Michel? 33 anos do ECA. Então, há 33 anos, nós estamos discutindo sobre a proteção da criança e do adolescente no nosso país. E aí me lembrei agora, eu falo da representante do Unicef no dia que nós fomos lançar o protocolo, o fluxo e o protocolo. Ela disse assim, ela é colombiana? Ela é colombiana. Argentina. Ela disse assim, nós da América Latina somos ótimos em fazer leis, mas péssimos em implementar. 33 anos do ECA. E até hoje, a gente ainda luta para implementar, para proteger, para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A lei do complexo da escuta protegida, em seis anos, Vitória da Conquista foi a primeira cidade a conseguir verdadeiramente implementar a escuta protegida. Foi o que o doutor Marcos falou, o que o Juliane falou, o que o doutor Claudio disse aqui também. Porque conseguimos trabalhar em conjunto. Conseguimos fazer da forma sistêmica. E toda vez que eu falo do complexo de escuta, do centro integrado da criança e do adolescente, eu nunca trouxe como sendo um mérito do governo, do governo para pessoas, do meu governo, do governo ao qual eu estou à frente. Sempre falo que foi um trabalho feito a várias mãos. Eu falo da Chaide Rude, que iniciou esse trabalho aqui em 2019, junto com o saudoso prefeito Wesley Guzmão e a minha mãe, Irma Lemos, vice-prefeita à época. Falo do judiciário, falo do Ministério Público, da Defensoria Pública, falo do sistema de segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tratamos, tratamos, demonstramos sempre que não foi uma canetada, não foi uma determinação, não foi uma pessoa ou um governo que conseguiu fazer. E sim, todos trabalhando juntos. E agora, por último, no fluxo e no protocolo, também o Unicef, que veio fazer parte dessa nossa história. E tenho muito orgulho de falar isso, de dividir com todos esses atores a importância que é o complexo de escuta protegida, a importância que é o centro integrado da criança e do adolescente, que foi idealizado, como você disse aqui, desde 2011, a época com o prefeito Guilherme Menezes, que tenho certeza que não fez nada sozinho também. Porque lá está o sistema de justiça, lá está a Secretaria de Segurança Pública, porque todos os atores acreditaram nesse projeto. E aí está o doutor Juvinho, que acho que é o pai, desde o início dessa nossa luta, dessa nossa conquista. Doutor Marques, que também está desde o início, doutor Claudio, que conheceram esse projeto ainda no ventre, ainda sendo gestado. E que bom que Vitória da Conquista tem mulheres e homens de coragem para que a gente faça isso, que a gente trabalhe em conjunto, que a gente tenha responsabilidade com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. E pode ter certeza, nós nunca seremos contra a implantação de uma escola na nossa cidade. Eu não sou contra, doutor Marques não é, doutora Juliane não é, doutor Juvinho não é, ninguém aqui é contra. A gente quer que venha mais e mais e mais escolas. Mas nós não podemos, de forma alguma, permitir que para um equipamento funcionar, outro deixe de funcionar. Michel disse aqui, e doutora Juliane também, da arquitetura do local. É importante que você conheça o equipamento. Devo frisar o seguinte, o equívoco da prefeita. O fato da implementação do colégio de tempo integral, Abdias Menezes, que vai abrigar os alunos das sete da manhã até as 17 horas, com refeições, com tudo. Isso não vai impedir, de forma nenhuma, que a escuta protegida, que as varas da justiça, que a Secretaria de Segurança Pública, que a questão da criança e do adolescente, nada disso vai acabar. Então, é uma tempestade, algo que não existe, porque o serviço vai continuar. Apenas o prédio que é necessário, que sofra alguma modificação para abrigar o grande complexo educacional poliesportivo Abdias Menezes. Vamos continuar ouvindo a prefeita Sheila. Que Lenira conheça, que doutora Adélia conheça, que o próprio governador venha à Vitória da Conquista e conheça o equipamento, porque até as cores das paredes foram discutidas. Não é qualquer cor. Lá não tem nada que não foi pensado para criança e para adolescente. Para que eles se sintam confortáveis depois de tanta dor. Porque eu, como mãe, eu não consigo imaginar, porque eu acho que somente quem passa por uma dor terrível, vai saber realmente o que é. Porque a gente imagina, imagina bem de longe, o que é para uma mãe, para uma criança, para um adolescente, passar por uma violência e que, na maioria das vezes, essa violência é de pessoas que deveriam estar protegendo essas crianças. Em um desses eventos que nós fizemos lá, a doutora Rose leu um pequeno trecho de uma carta de uma criança. Essa criança, ela escreveu uma carta para o pai. O pai que a violentou. Não teve ninguém que escutou aquelas palavras, que não se emocionou, que não se indignou. Para todos os locais que eu olhava, tinha alguém chorando. A criança perguntava, por que você fez isso comigo? Eu não merecia. É isso, Ricardo, o que aconteceu lá? É por isso que a gente luta, sabe? É por essas crianças. Eu tenho certeza. Tenho certeza que o governador Gerônimo, ele vindo conhecer o nosso equipamento, ele conhecendo o que é feito lá, ele vai também se sensibilizar e vai entender que nós queremos a escola, sim, mas nós não queremos que o nosso centro de escuta protegida, que o nosso centro integrado da criança e adolescente saia dali. Porque aquele espaço pertence às crianças e adolescentes de Vitória da Conquista. Nós não vamos retroceder nem um milímetro. Não vamos permitir que nenhuma criança, nenhum adolescente de Vitória da Conquista tenha nenhum tipo de perda no nosso município. Eu lhe peço, encarecidamente, que você seja o nosso porta-voz. Eu te conheço desde o ano de 2001, quando nós trabalhamos aqui nessa casa como servidores públicos da Câmara Municipal. Eu sei da sua amizade e do seu carinho pelo governador. E eu sei que você vai conseguir ter essa conversa de pé de orelha com ele, de amigo para amigo, e dizer Gerônimo, vá em Conquista, conheça o complexo, conheça o centro integrado da criança e do adolescente. Veja o que é feito lá pelas crianças e os adolescentes de Vitória da Conquista. Tenho certeza que nós vamos juntos encontrar ou... Meus caras e minhas caras, o que a prefeita fala, apesar de ela ficar emotiva em relação ao que aconteceu com a criança, e a gente sabe dessas coisas do dia a dia, mas é interessante dizer o seguinte, a esse complexo a que ela se refere foram adaptações feitas na Escola Maria Viana, que eu conheci quando criança, a professora Maria Viana, e a Escola Anexa, que se chamava Escola Anexa ao Instituto de Educação Acredidantes. Esses prédios eram prédios de salas de aula para os estudantes ainda do primário, que naquele tempo o Estado abrigava, e que funcionava nessas duas escolas ali da rua 10 de novembro, ou Cifredo Pedral Sampaio. Eu estou falando isso porque eu estudei do lado do Abdias Menezes. Então, já não foi algo assim especialmente construído, com essas paredes projetadas que ela fala, para a criança e o adolescente, para a escuta. Não tem nada disso. Essa escola foi adaptada para esse tipo de trabalho, porque o Estado já não abrigava a parte primária da escola. Porque eu falo primária, sim, do chamado primeiro grau menor, que passou para a prefeitura, e a prefeitura, evidentemente, teria os seus prédios. Então, foi uma adaptação. O que eu acho que, se foi possível adaptar naqueles colégios de salas de aula que a gente colocava 40 alunos, Vitória da Conquista tem prédios suficientemente que podem muito bem ser alugados pela prefeitura, assim como a prefeitura de Conquista aluga, meus caros e minhas caras, um espaço horroroso, perto da Olívia Flores, ali, mais ou menos no supermercado de Barbosa, para abrigar as crianças do antigo colégio Carlos Santana. E essas crianças são do Panorama. Sai de uma distância enorme, porque a prefeitura de Conquista não construiu, nesses sete anos de governo, um colégio lá no Panorama, para atender esse pessoal. Então, a gente vai e volta para entender que tudo é importante. A escuta protegida, a criança e o adolescente, mas em todas as situações. Para que os senhores tenham ideia, a prefeitura de Conquista, nesse atual governo, teve a coragem de construir uma escola, uma creche, herdada, é claro, o dinheiro, o projeto do governo anterior, de Guilherme Menezes. Mas essa escola funcionou, para 120 alunos, funcionou 22 dias, e simplesmente se descobriu que a escola está desmoronando. E você sabe o que a prefeitura fez? A prefeitura pegou crianças de dois a cinco anos, seis, e transfere essas crianças todos os dias, lá do Panorama, para a escola Rotary Club, aqui na Siqueira Campos, sem nenhuma condição de ser creche. Lá era uma creche para que as crianças aprendessem a brincar, a colar os números e tal, as figurinhas e tudo. E essa preocupação parece que não existe, por conta da prefeitura, porque isso é fato. Eu estou comentando fato, enquanto a prefeita comenta sentimentos pessoais em relação à escuta protegida. Outro espaço com a mesma qualidade para que a gente construa esse complexo escolar e esportivo no nosso município. No ofício que eu mandei a resposta para o governo, para a secretária Adélia, eu me coloquei à disposição da gente sentar, dialogar, e estou à disposição. Se ela quiser vir ao município, se não, eu vou a Salvador. Eu levo os terrenos que nós temos em Vitória da Conquista. E quando você me falou, Alice, Sheila, é difícil um terreno na área que a gente, que nós estamos precisando. Realmente é. O município tem muitos terrenos, mas fora do anel viário. Mas, conversando com os secretários, nós localizamos um terreno no Morada dos Pássaros que eu acredito que vai servir sim para o que o Estado quer. Um terreno, uma área nobre, próximo ao Shopping Conquista Sul, que eu tenho certeza que nesse diálogo, junto com a secretária, junto com o governador, nós vamos chegar a um acordo. O Complexo Escolar Bidias Menezes, ele não é para atender a área nobre. É isso que é importante dizer. O Complexo é para atender a qualquer adolescente que queira estudar. e é por isso que é importante que ele fique onde ele sempre esteve, atendendo os alunos que lá estudam. Por quê? Se você transfere o Colégio Abdias Menezes para o Morada dos Pássaros, cerca de seis quilômetros de distância, como que os alunos do Alto Marom, os alunos do Inocope, os alunos do centro, os alunos do Alto Marom, até alguns alunos ali do Guarani, eles terão que ir para o Morada dos Pássaros, que a prefeita fala, que é do sentido sul da cidade, a seis quilômetros de distância do local do Abdias Menezes. Sendo o quê? A escuta protegida, o Conselho Tutelar e as outras repartições que tem nesse complexo que ela chama que é uma adaptação de dois colégios, você pode colocar em qualquer local em conquista porque ele será procurado por quem tem o sofrimento. Seja ele onde ele estiver, a escuta protegida, seja ela onde ela estiver, as pessoas vão se dirigir em busca de socorro lá, porque isso é esporádico, isso não é diário e o colégio é todo dia. Ainda que você tenha atendimentos vários nesse complexo, ele pode muito bem ser feito e atenderia muito melhor se ficasse na Praça Savareto e com a vontade política da Prefeitura de construir e o que seria uma grande coisa já que esse governo e o governo passado não conseguiram construir um colégio em Vitória da Conquista. Vamos continuar ouvindo a Prefeita com todo o respeito. Eu peço a você que você nos represente junto ao governador, que você represente as crianças e os adolescentes de Vitória da Conquista. Mais eu quero agradecer a todos vocês por estarem conosco até quase dez e meia da noite, mas a causa é muito justa. Nossas crianças e nossos adolescentes merecem. Muito obrigada a todos. você sabe que aplauso em locais públicos eu sempre falo com os amigos o seguinte, eu não sei bem porquê, mas as pessoas aplaudem absolutamente tudo. Na verdade, a Prefeita falou, falou até muito bem, muito bem pausado, português espetacular, se falou sem ler, melhor ainda. Mas o fato é o seguinte, os argumentos não são úteis para a resolução do problema. Qual problema nós temos? O Estado precisa do que é seu para implementar um equipamento de alta qualidade para os estudantes de Vitória da Conquista na região onde se encontra o Abdias Menezes. Então, você não pode simplesmente levar os alunos, como eu já falei, do Abdias Menezes que moram ali nas adjacências do Abdias Menezes que fica entre a Olívia Flores e a Siqueira Campos para o Morada dos Pássaros lá do outro lado da Rio Bahia. Assim como a Prefeitura faz com que um aluno ou os alunos do Vila América acabem estudando no Sumaré. Você está criando um problema para o alunado onde a lei é clara, ninguém pode estudar ou pelo menos é necessário que estude no máximo três quilômetros de distância de sua casa. por isso que os meninos e as meninas do Abdias Menezes não podem já saírem daqui para seis quilômetros de distância e isso se contar a quilometragem até a casa pode ser até sete ou oito de modo que eu entendo que há um certo capricho da Prefeitura e da Prefeita Municipal por algum tipo de ligação porque com certeza não é a praticidade do poder público. É claro que nós todos eu por exemplo que gosto de história e que me sinto ultrajado quando um vereador resolve por razões mais bestiais possíveis trocar o nome de uma rua porque falta com respeito com o próprio vereador do passado que colocou o nome naquela rua e que também a homenagem àquela pessoa que mereceu a época não pode ser apagada para se colocar um nome novo numa rua que já está nominada. Isso é estarrecedor em Vitória da Conquista. Como sinto muito também quando vejo a parte histórica uma coisa histórica não é o prédio em si ser derrubado porque ali se conta um pouco da história da cidade e Vitória da Conquista cada dia que passa perde a sua memória. O grande historiador de Vitória da Conquista Rui Medeiros ele disse Paulo tudo o que aconteceu em Conquista a gente encontra nos jornais porque à época tudo era reportado nos jornais da cidade e você consegue reviver essa memória vários pesquisadores ficam aqui ali e nos procuram sempre para tentar saber alguma coisa da história de Conquista e lamentavelmente a gente tem pouca coisa para contar Vitória da Conquista se resumia ao miolo da rua grande e suas adjacências praticamente tudo foi derrubado tudo e você já não encontra mais aí você não sabe como é que aquilo foi contado mas por outro lado a modernidade também vem o novo sempre vem e se vem vem para melhorar os senhores talvez não saibam mas a prefeitura de Vitória da Conquista funcionava no passado onde é hoje a secretaria de finanças ali tinha um prédio lindo bonito com arquitetura de dois símbolos da agricultura e da pecuária mas era uma casa acanhada que quando o prefeito Pedral Sampaio assumiu o governo ele me disse não tinha onde botar a prancha ou a prancheta para fazer o desenho já que ele era engenheiro e precisava crescer a cidade aí ocupou onde é a prefeitura hoje era o o quartel da polícia militar que meu pai trabalhava lá e eu passava lá na porta às vezes ao lado do correio meu pai ficava ali naquele quartel e um dia alguém me perguntou assim o que seu pai faz no quartel e eu falava faz ponta de lápis que eu passava e meu pai estava sempre fazendo a ponta de lápis na porta do quartel e ali hoje é a prefeitura é o prédio talvez um dos mais antigos que esteja de pé parece construído em 1930 para abrigar a polícia militar em 1932 e por incrível que pareça ali foi um quartel construído com delegacia de polícia e o construtor foi o primeiro preso que era o avô da nossa querida Esté chamado Luiz Pedreiro ele inaugurou porque deu a testa ao promotor de justiça ele acabou sendo o primeiro preso e o construtor daquele belo prédio então você vê que quando aquele prédio se aquele prédio acabar você talvez não saiba mais dessa história que eu estou contando de quem construiu que a cidade até hoje não reconheceu não existe uma rua em Vitória da Conquista chamando Luiz Pedreiro entendeu para você ver que essa cidade ia sem memória e agora a gente vê no discurso da prefeita um sentimentalismo que a gente não consegue entender por quê eu acredito que não seja pela visita da rainha porque ela visitou a Bahia toda foi mais de 10 ou 20 cidades da Bahia e nós não podemos ficar presos a esse tipo de sentimentalismo senão a cidade não avança as coisas precisam mudar e outra coisa o serviço da escuta protegida como está sendo colocado pela prefeita pensa que vai acabar o conselho tutelar vai acabar o outro órgão lá da criança e do adolescente a Secretaria de Segurança Pública as varas da justiça que funcionam no complexo tudo isso vai acabar não vai então o que eu digo discurso muito bonito muito bem arquitetado mas infelizmente inútil bom dia sim Obrigado.